Vocês preveem, vocês esperam que, à medida que cresce esse movimento, vai rolar uma resistência também por parte... Por exemplo, enquanto você falava da Twitch, eu já pensava com apreensão. Tá, a hora que a Twitch perceber que esse discurso de que o trabalho na Twitch é profundamente precarizado, esse discurso cresce, ela vai tomar medidas. Assim como já tomou com relação aos assuntos da Ucrânia. E aí vocês já se organizam prevendo quais seriam os próximos passos quando o próprio sistema tentar colocar vocês no lugar que eles querem que vocês fiquem? Sim, foi a primeira coisa que a gente pensou. Porque a gente falou, a partir do momento que a Twitch resolver arbitrariamente cercear o nosso conteúdo, ela vai, e a gente não pode fazer nada a respeito, né? Então, a primeira medida que a gente tomou é, a gente tem que estar no máximo de redes possível. Porque a chance de todas elas banirem a gente ao mesmo tempo é muito remota. Segundo, a gente tem que ter uma comunidade muito fiel. Porque mesmo se a gente for banido, a nossa comunidade ainda existe, né? E gerando essa fidelidade, uma das coisas que a gente gera fidelidade é com a proximidade mesmo. É batendo papo, é dialogando e tal. E também, uma das coisas que dá um pouco mais de garantia é, o TikTok tende a ser menos assim. O TikTok, ele é arbitrário, mas ele não tende a banir conteúdos comunistas de maneira gratuita por serem comunistas. Até porque é um aplicativo chinês. Ele age, e não estou dizendo que é um aplicativo comunista, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que ele age sobre outra lógica. Ele não está submetido aos interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabe? Sim, especificamente. Então, se for Meta, se for Google, se for Amazon, aí a lógica é outra, sabe? E se eles resolverem cercear por ser comunista, eles podem. A gente não pode fazer absolutamente nada. A gente sabe, e a gente já tem evidências materiais disso, de que essas redes ou fazem vista grossa ou até promovem conteúdo do sistema direito, né? E não só, né? O maior anunciante, por exemplo, do Facebook, é o Brasil Paralelo. É mais que o dobro do segundo. Caramba. Que eu acho que a Simone Tebet é o segundo. Caralho, eu não fazia ideia disso, mano. O maior anunciante é o... Eu posso estar errado, mas a Simone Tebet está lá no alto. E o Brasil Paralelo é desinformação, é revisionismo histórico. É bizarro. É falando que a ditadura não foi ditadura, sabe? Que a ditadura combateu o comunismo e foi necessária, sabe? Que quem foi preso mereceu. É um negócio terrível. Até quando você pesquisa, tipo, sobre feminismo, aparece o Brasil Paralelo. Eles compram o AD, eles compram a palavra. Eles compraram a palavra Karl Marx. Quando você pesquisa Karl Marx, o que aparece no Google é o Brasil Paralelo. Porque eles compraram a palavra do SAO lá, do... É a palavra da chave, né? Exato, eles compraram a palavra-chave. E aí, essa é uma das coisas... Isso eu acho fantástico. Eu já vi gente da esquerda falando isso e eu quero morrer. Não, não dá pra negar que, por mais que você discorde do conteúdo, a direita é muito habilidosa na internet. Irmão, se eu tivesse rios de dinheiro... Eu também seria muito habilidoso. Se o Cauê e o Lodi tivessem rios de dinheiro, desce a letra, tá lá no Jornal Nacional, esta merda. Porque os caras... Eu cuspi no microfone. É a raiva. É parte do conteúdo mais energia. Veja, aqui é agitação e propaganda. Se a gente tivesse a quantidade de dinheiro que essa galera tem... Meu irmão... É, infelizmente o nosso pai não é dono... Da Vigor. Da Vigor. Se meu pai fosse dono da Vigor, parça, você não tem noção. Eu já tinha comprado um monte de coisa que eu queria, já tinha saído do Brasil. Eu ia fazer... Saído não, né, mano? Quer dizer, saído pra beleza, pra estudar e voltar e... Não. Pra ver a evolução, caralho. Não, eu não ia ser... Você acha que eu ia ser assim, parça? O Lodi, irmão, qual é que é o Pinto, mano? Meu pai era dono da Vigor. A chance de eu não ser um cara escroto... Ah, entendi. Você tava pensando da ótica do filho... Tá pensando toda na questão de violência. Porque o Lodi que vocês conhecem hoje é um Lodi que passou desde a sua infância situações que moldou o caráter dele. Agora, a partir do momento que eu olho pra você e falo... Então, você vai herdar tudo que eu tenho? Não vai precisar lutar por nada? Foda-se os outros. Eu vou cuidar de mim. Isso é o que eu sei que eles pensam. Não tô falando o que eu faria. Porque, pô, quantos filhos de bilionários você conhece que... Que tem consciência de classe. Eles têm com a classe deles.